Sou um, sou um cavaleiro, sou um rei da grandaia Bota esse corpo pra agora te cair Agora tem que levar o meu braço e vai Vai, 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 vai Já vem o meu braço e limita, tu é cavaleiro Tu é cavaleiro, tu é cavaleiro Tu é cavaleiro, tu é cavaleiro Eu te sientes, batê-lo no meio da grandela Eu digo, hoje tem coisa, eu vejo a janela Morrendo de medo, eu canto na área Passando a cabeça, passando na gada Esse é o cavaleiro, no meio da grandela Os carregados e os carregados de chama É, 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 é Olha, vem, 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 vem É, cara, vem esse cavaleiro aqui Quando eles se divertiram Bate ali na costureza Não é capaz de você deixar hoje a coutura Só você, já, mãe Já que ele não dá conta Vem, Porsche, lavou, eu canto Você é meu irmão Vem, Porsche, jaka, mãe Vem,��은 Corinna, PATR pneumet allegedly Sao o cavaleiro, saqueio da gadaia Com o tecrono pra porta em casa Agora o homem que tá solteiro levanta o dedo aí, levanta o dedo!